Olá, começa agora o Notícia dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com um resumo das informações sobre as regiões Norte, Noroeste, Lagos e Serrana do Rio de Janeiro. O município de Campos possui cerca de 55 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas e, desse total, 14 quilômetros foram implantados nos últimos três anos, estimulando o uso de bicicletas. Dessa forma, além de proporcionar maior segurança aos ciclistas e priorizar a mobilidade ativa, tirando veículos de circulação da via, contribuindo para o trânsito, também está incentivando o transporte sustentável, permitindo o deslocamento rápido entre diversos pontos. Outra importante iniciativa para melhorar o trânsito é a instalação de semáforos inteligentes. A Secretaria de Educação de Macaé finaliza a organização do projeto Escola de Verão, uma colônia de férias para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, entre os dias 8 e 19 de janeiro, em 13 escolas polo, das 8 às 12 horas, com uma programação que inclui atividades e oficinas, além de lanches e almoço da merenda pública. Pais que ainda não inscreveram seus filhos poderão fazer a inscrição nos três primeiros dias, nos 13 polos do projeto. Em Itaperuna, as equipes da Secretaria Municipal de Agricultura seguem trabalhando, visando atender as demandas de produtores, agricultores e demais moradores da zona rural do município. Na última semana, uma série de estradas vicinais foi recuperada, entre elas, um importante trecho da estrada do Alto Limoeiro. De acordo com o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, é importante realizar esse tipo de trabalho, principalmente em períodos chuvosos. A visita domiciliar é uma importante atividade desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula. Esta é uma estratégia de cuidado e vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção de doenças. O objetivo é realizar avaliação de risco, diagnóstico, educação e saúde, encaminhamento para tratamento e, quando necessário, assistência odontológica a usuários com limitação funcional. A Prefeitura de Maricá recebeu, nesta terça-feira, dia 2, as primeiras intervenções em torno da Praça Conselheiro Macedo Soares, popularmente conhecida como Praça do Turismo. O novo modelo de trânsito no local será gradualmente implementado. A obra será realizada em fases, inclusive com ações noturnas para causar o menor impacto possível. A primeira parte da intervenção, com a expansão da via, terá duração de três semanas e foi iniciada no dia 2 com a retirada de árvore e postes no local. Em Cabo Frio, a Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos fez o balanço das ações que ocorreram durante o Réveillon e que garantiram a tranquilidade e o ordenamento da cidade nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Segundo a pasta, nos três dias de evento foram apreendidas 56 caixas de som, também houve 61 abordagens de flanelinhas e 32 deles foram encaminhados para a delegacia da cidade. Nas praias, houve um cuidado com a criançada, que recebeu pulseiras de identificação de menores. O município distribuiu 3.271 pulseiras, sendo 2.320 na Praia do Forte, 879 na Praia do Peró e 72 no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, anunciou duas mudanças no programa municipal Cartão Imperial. A partir de agora, o nome do programa será Cartão Sexta Cheia Família Feliz. Além disso, o valor do benefício passará de R$ 70,00 para R$ 120,00 por mês. Esse é o primeiro reajusto do benefício desde 2011. Macuco completou 28 anos de emancipação política e administrativa, no dia 28 de dezembro. Para celebrar esse momento especial, a população se reuniu em uma série de eventos que marcaram não apenas o aniversário da cidade, mas também a chegada do Ano Novo. As festividades tiveram início com fé e devoção, através de uma missa solene, celebrada na paróquia de São João Batista, reunindo a comunidade e autoridades locais. Quanto à parte festiva, os dias 28, 29, 30 e 31 foram marcados por grandes shows na cidade, que abrilhantaram ainda mais as comemorações. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!